Meio dia e 42, Emerson Luiz pronto aqui para o esporte. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Muita notícia e local, esporte local em destaque e outras coisas mais você vai trazer agora, né, Emerson? Com certeza. O pique é contigo. Vamos lá então, Rodrigo. Para quem aprecia ou tem interesse em praticar Karatê, o Noi Market Shopping vai receber nesse final de semana uma maratona de sete aulas desta arte marcial milenar que teve origem no Japão. As apresentações estão programadas para sábado e domingo em frente à loja da Havan, começando a uma e meia da tarde, uma e meia da tarde, seguindo em mais três horários, duas e quarenta, quatro horas e cinco e quinze, isso no sábado. Domingo, três encontros a partir da uma e quinze, duas e meia e três e quarenta e cinco. O objetivo é mostrar o trabalho de base desenvolvido pela Associação Blumenau de Karatê, que espera reunir nos dois dias cerca de duzentos alunos de três a treze anos, entre eles medalhistas do Campeonato Brasileiro disputado no último fim de semana em Londrina. O Karatê é praticado em mais de cento e noventa países. Falando em trabalho de iniciação, hoje é o dia da base do basquete feminino de Blumenau, no ginásio Nelson Busarello, no Vasto Verde. Às cinco horas, tem jogo pelo catarinense Sub-15. Blumenau enfrenta Joinville, fase de classificação ainda. Seis e meia, tem o Sub-17 em quadra contra São José, mas também tem a estreia no Campeonato Estadual do time adulto, oito da noite contra Joinville. A entrada no Vasto Verde para prestigiar o basquete feminino é de graça. Fim de semana de velocidade é a reta final do Campeonato NDTV de Carte Amador. A oitava etapa, num total de onze, será disputada amanhã em Ascurra, no período da manhã. Mudança na rotina dos pilotos, pois todas as sete provas disputadas até aqui foram no período da tarde. Isso ocorre porque, a partir das três horas em Indaial, começa a Copa Infinity, que segue basicamente o mesmo regulamento do Campeonato NDTV de Carte. Será uma competição paralela e curta, com quatro meses, com premiação até o quinto colocado, com pilotos novatos e alguns já com experiência. A ideia é selecionar novos talentos para a categoria F3 no ano que vem. A propósito, hoje temos duas categorias do evento da NDTV e a classificação está assim. Primeiro, vamos destacar a F2, a categoria de acesso. Jackson Ramos, após sete etapas na liderança, 155 pontos. Jairo Dias, que é o presidente do Carte Clube Blumenau, segundo colocado, 117. E o Jonathan Nossol é o terceiro com 112, são 15 pilotos. Agora, a categoria F1, que é a primeira divisão, que é a elite do Carte aqui de Santa Catarina, do Carte Blumenauense. Tiago Karsten, na frente, 147. Aqui, está pegada, a briga está boa. O Ricardo Talento Loueven tem 140 pontos. E o Jonathan Vermolen é o terceiro colocado, com 121. Apenas para ilustrar destaque, o Alexandre Pereira é o nosso representante aqui da NDTV, Alexandre Pereira Magnussen. Décimo primeiro colocado, com 71 pontos. E agora, vamos falar de futebol. No fim de semana, começa a Copa Santa Catarina. De novo, sem nenhum time de Blumenau. Vamos até o portal ND+, no Arena ND+, que tem essa informação para você. Copa Santa Catarina, então, dá vaga ao campeão na Copa do Brasil do ano que vem, na Recopa Catarinense, e ainda contabiliza como título conquistado. Começa neste fim de semana, então, a Copa. Seis clubes compõem a competição. Poderia brigar até 14, mas tem tudo uma questão de estrutura, de calendário e de regulamento também. Bem, Carlos Renaud, Ercílio Luz, Joinville, Marcílio Dias, Nação e Figueirense são os participantes. Na questão do regulamento, nessa Série B, só para explicar que terminou a participação da dupla aqui de Blumenau, se eles ficassem em terceiro, tanto Metropolitano ou Beck, garantiriam a vaga. Mas não conseguiram passar para a semifinal. Vamos só confirmar, então, a primeira rodada para a gente fechar aí a Copa Santa Catarina. Está no nosso portal e sempre é bom lembrar, você começando a Copa do Brasil no ano que vem, de cara, já na estreia, você leva 650 mil. É muito importante essa participação na Copa Santa Catarina. As datas previstas, então, no sábado, na Arena Joinville. O Joinville recebe o Marcílio Dias, seis horas da tarde. Domingo será a vez de Carlos Renaud e Ercílio Luz se enfrentarem três da tarde na cidade de Brusque. São os dois primeiros jogos aí, abrindo essa competição. Ainda no nosso portal ND+, tem uma matéria bem triste sobre alguém ligado ao esporte blumenauense que ganhou bastante repercussão e, é claro, a nossa equipe fez uma matéria com o professor de CrossFit que foi vítima de câncer aqui em Blumenau. E ele demonstrou preocupação nos últimos dias. Familiares e amigos se reuniram em uma ação para dar suporte à família do atleta. Ele era professor de CrossFit, o Carlos K1, de 30 anos. Morreu vítima de câncer, foi fulminante, foi tudo muito rápido. Mas ele estava preocupado porque a filhinha dele nasce em dezembro. Preocupado porque, é claro, vai ficar esposa com essa responsabilidade, uma criança sem pai. E o pessoal acabou fazendo essa camisa. Arrow Capão. No caso, quer dizer, herói capa 1. Ele que morreu ali, está ali a data de nascimento, de morte, muito novo, 30 anos. A gente vai mostrar aqui o Pix para quem quiser colaborar, porque realmente é uma situação que pegou muita gente de surpresa. Imagina a esposa, a família desse professor que chegou a trabalhar na categoria de base, no polo de iniciação esportiva do basquete aqui em Blumenau. Já faz um tempo, mas era professor de CrossFit. Está o Pix ali, então, em nome da Cristiane de Souza. 47, está na tela cheia para você ter até mais visualização. 680-304-0001, dígito 00. Só para repetir, então, 47, 680-304-0001, dígito 00. Depois, é só enviar o nome completo, o tamanho da camisa, endereço e comprovante para o Lucas. Tem o telefone do Lucas ali, que é o 47-992-0480-49. Nossos sentimentos à família do professor. E ontem falamos aqui sobre a feijoada do consulado do Palmeiras Blumenau, que vai acontecer amanhã, a partir das 10h30, em um sóquer do bairro Fidelis. Aproveitando o gancho, aí já para se programar, só dando uma reforçada, no evento da Flutimbó, que está programado para o dia 11 de setembro. E vai reunir Romerito e os goleiros, Paulo Vítor, Ricardo Berna e Ricardo Leonetti, o campeão. Além do Diogo Oliveira, que foi o volante do Fluminense. 11 de setembro, a partir das 9h30 da manhã, no Recanto Tirol, R$ 70. Esse evento já deveria ter acontecido. Vale, então, se você comprou o ticket, o ingresso, vale para esse dia aqui, ok? Futebol, tem Série A no final de semana. Vamos dar uma olhada nos jogos que vão ser disputados. É uma rodada muito importante. Série A, 4h30 da tarde, tem Goiás e Atlético, Coritiba e Havaí. Clássico goiano, portanto, dois jogos abrindo a rodada às 4h30. Sete horas, outro jogaço aí. Fluminense e Palmeiras, 7h da noite, Maracanã. 9h, Ceará e Atlético Paranaense. Aí, prosseguindo no domingo, 4h da tarde, com América Mineiro e Atlético. Mais um clássico na rodada, São Paulo e Fortaleza. Mais tarde, 6h, clássico. Botafogo do Rodrigo enfrenta o Flamengo, Cuiabá e Santos. 8h da noite, tem Internacional e Juventude. E pra fechar, tem um jogo na segunda-feira, 9h30, Corinthians e Bragantino. São jogos, então, da Série A do Campeonato Brasileiro. Pra fechar, Rodrigo já ao nosso lado aqui na hora do... Alô, Rodrigo, tem uma lista aí? Tem alguém pra abraçar? O alô pro Tiago Machado, pedi um abraço aqui também pro Evandro, que é colega dele de trabalho. O Tajeko, lá do Água Verde, essa de Queiroz. Valeu, também na Água Verde, o famoso Baga, o Reinaldo... É isso aí, o Baga, né? Reinaldo Buker. Sempre nos acompanhando, amigão da minha mãe, lá do Nedelva, na Etopava Central. E o Carmona, fotógrafo argentino. Encontrei hoje na Vila Germânica. Pedi um alô também aqui na Hora do Esporte. Valeu, gringo. Um abraço pro Eriton, menino, que encontrei essa semana no Luiz Delfino. A gente foi até a escola fazer uma matéria especial que vão apresentar no aniversário da cidade de sexta-feira que vem. Ele pediu, olha, nós acompanhamos vocês direto. Eu e o meu pai, Alexandre Brito, eles moram aqui na Ponta Aguda. Valeu, então, um grande abraço. E também, saindo do Luiz Delfino, no Sinaleiro ali da São José, o Aramis, o Piá do Morango. Manda um abraço pro Piá do Morango. Manda um abraço pro Rodrigo. Tá mandado, então, um abraço. Um abraço, meu amigo. Valeu, Eriton, bom fim de semana. Valeu, Rodrigo. Um abraço, tchau pra todos. Valeu.